Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, só que dessa vez é mais light, é mais tranquila, são coisas boas que o curso que vocês estão fazendo, os técnicos enfermais irão nos promover, irão lhe oferecer, à medida do tempo que vocês forem concluindo o nosso curso, vocês, uma vez com a inscriçãozinha do Corém, tudo ok, inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, com diploma em mãos, vão poderem atuar em vários setores, em várias instituições de saúde, aqui no Brasil, portanto, são várias, vocês conhecem cada uma a partir de agora, e a gente aproveita para conhecer assim, quais são os serviços de saúde existentes no Brasil, né, que vocês poderão, um dia, ter uma oportunidade de emprego. Vamos começar aqui, minha gente. Atenção básica, né, estão vendo aí, a atenção básica é a saúde da família, são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né, em todos os postos de saúde, vocês vão poder trabalhar dentro da estratégia de saúde da família, que é a atenção básica, né, os postos de saúde, tá aí, ó, vocês estão vendo aqui as imagens, né, tanto pode ser os postos de saúde nas suas cidades, por exemplo, aqui em Aurora tem 12 postos de saúde, vocês podem fazer seleção, como foram três alunos agora aprovados na seleção de Aurora para trabalhar, um no posto de saúde, né, do TIPI, já está trabalhando, já tem um concursado que fez concurso lá no Mococa, Ricardo, a UDPI, a Beatriz, né, podem ser contratados, dependendo dos gestores, né, e também tem essa modalidade aqui, minha gente, baixa, unidade básica de saúde fluvial, é lá na região amazônica, onde praticamente para chegar nas comunidades é obrigado a ser por via fluvial, pelos rios, né, tem esses barcos aí imensos, que funcionam os postos de saúde aí dentro, e vocês também, se quiserem, é, participa de algum processo seletivo, para trabalhar, eles também dão uma oportunidade para isso aí também, vocês têm essa oportunidade. E também tem os postos de saúde volantes, que são chamados de consultórios na rua, consultório de rua, né, essas unidades que elas chegam aqui, essa ambulância, ó, elas chegam nas comunidades e vão atender aos pacientes de situação de rua, só para quem mora na rua, né, eles fazem o primeiro atendimento, acolhimento ao paciente, e depois encaminha depois cada um para as suas áreas, onde eles realmente moram, e dão assistência a eles nesse momento, e é necessário também um técnico de enfermagem. Eu coloquei agente comunitário de saúde aqui, porque fica mais fácil, vocês como técnico de enfermagem, vocês fazerem uma prova para concursos para agente comunitário de saúde, porque vocês vão saber o que, o que, o assunto tratado, né, os programas de saúde que tem na atenção básica, questão de, de, de tratamentos de doenças, questão da, até a questão da vigilância em saúde, da promoção, prevenção, que é cobrado muito nas provas de agente comunitário de saúde. Portanto, fica mais fácil vocês entrarem para agente de saúde, vocês saem na frente, né, em relação aos profissionais. Também tem a rede cegonha, minha gente, como vocês podem ver aqui, ó, a rede cegonha, nós temos uma cegonha carregando esse bebezinho aqui, né, esse menininho aqui, ó. Portanto, o que quer dizer isso aqui? É a questão da, da obstetrícia, né, do cuidado com as gestantes, é a rede de, a rede cegonha, vocês podem trabalhar em maternidades, né, em centro de parto normal, tá aqui, ó, essas clínicas, no centro obstétrico, só do parto normal, que é o parto vaginal, feito pela vagina, né, e o parto obstétrico, que é o centro obstétrico, que é um centro cirúrgico, é feita uma cirurgia de cesariana, né, para que se possa ter o parto cesariana, é necessário uma cirurgia. E vocês também podem trabalhar na UTI neonatal. A UTI neonatal, ela dá assistência intensiva, cuidados bastante complexos aos recém, os neonatos, né, do nascimento até 28 dias, ficam nessas incubadorazinhas aqui, ó, e vocês podem trabalhar nelas, né, cuidando, fazendo todos os cuidados com essas crianças neonatais também. Ó, nós temos exemplos aqui de maternidades, que vocês podem trabalhar aqui na região do Cariri. Aqui em Aurora mesmo, no Hospital Geral Inês Andriaza, tem a maternidade, tem um centro obstétrico, tem um centro de parto normal, e também tem a Hospital Maternidade São Vicente de Paulo em Barbalha, né, tá aqui essa do canto esquerdo. Temos aqui a Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, e o Hospital Geral do Brest Santo, que também funciona como maternidade. Todos esses hospitais, ou através de concurso, ou através de contratos, vocês também podem trabalhar neles. Redulgência e emergência, minha gente. Tá aqui, ó, esses serviços massas, esses serviços bastante, exige bastante adrenalina, conhecimento, e é muito legal, são muito legais, né. Começa aqui pela UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A UPA, você precisa de muitos técnicos de enfermagem para realizar os primeiros atendimentos de urgência e emergência. Somente vocês podem desenvolver, vocês fazendo, sendo contratados, ou passando por um processo seletivo nessas UPAs, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, né. Vocês podem trabalhar. Inclusive, nós temos aqui em Aurora, o SAMU, a base básica, que precisa só do socorrista e do técnico de enfermagem. E uma das técnicas de enfermagem é um ex-aluna, ex-colega de vocês, estudou aí na Leopoldina, Leiliane, que ela está fazendo parte junto com vocês, certo. Tem a sala de estabilização. Essa sala de estabilização, minha gente, é para estabilizar o quadro do paciente. O paciente está infartando. Aí tem essa sala no hospital, o paciente chega para fazer a estabilização dele, né. Às vezes, ele está em parada de casa respiratória, você, com a equipe médica e o enfermeiro, vão fazer as manobras de ressuscitação, dar o suporte respiratório, administrar drogas na veia, né, intravenosas. Enfim, portanto, são vários atendimentos que podem ser feitos na sala de estabilização e vocês, como técnicos, podem trabalhar lá. E esse serviço aqui, Márcia, do helicóptero aí do lado, aqui no Ceará, nós temos o serviço CIOPAER, né. É só um... é uma ligação, é um intercâmbio, né, feito entre a Polícia Militar do Estado do Ceará com o SAMU. Portanto, é... e fazem resgates aeromédicos. Inclusive, ano passado, eu estive com o terceiro ano de enfermagem, porque se formaram agora, visitando a base do CIOPAER, lá no Juazeiro do Norte, que fica anexo ao aeroporto. E lá, meu amigo, são vários profissionais, várias equipes de áreas que fazem a remoção de vários casos aqui na região do Cariri, certo? Portanto, tem no Ceará inteiro, para fazer parte dessa equipe do CIOPAER, você tem que fazer parte do SAMU. Portanto, é um serviço aeromédico que vocês também podem participar. Inclusive, tem até cursos extras, né, que são especializados no resgate aeromédico. Trabalhar em diversos hospitais, hospitais de pequeno porte, nós temos o exemplo aqui do Inês Andriaza, né, um hospital de médio porte, como um hospital regional de Brejo Santo, um hospital de grande porte, especializado, como um hospital regional do Cariri, um hospital de maternidade de São Centro de Pólios, como já falei, um hospital de fraturas. Vários hospitais vocês podem trabalhar, seja de pequeno a grande porte. E tem as especialidades médicas que também precisam dos cuidados do técnico de enfermagem. Por exemplo, a Policlínica do Brejo Santo, né, acho que alguns de vocês já foram até ela, ou os pais, a Policlínica do José Juvan Leite Sampaio. Aqui do lado é a Policlínica do Brejo de Barbalha, né, do Juazeiro do Norte. Tem a Policlínica aqui em Aurora, esqueci de colocar, a Policlínica de Aurora, né, a Policlínica do Dr. Silão Gonçalves, Policlínicas Particulares, vocês podem também trabalhar porque tem serviço de enfermagem, se tem serviço de enfermagem, tem como enfermagem trabalhar. Clínicas especializadas, nós temos essa clínica aqui, minha gente, é a Clínica de Doenças Renais de Barbalha. O que são doenças renais? Doenças oriundas dos rins, né, tem origem lá nos rins. Portanto, vocês podem trabalhar também fazendo a questão da hemodiálise, né, pacientes que têm insuficiência renal, que não conseguem fazer a filtração dos rins, precisam de hemodiálise, precisam de vários técnicos enfermais, para desde a inserção do catete, monitoramento durante as sessões, né, é necessário o trabalho do técnico enfermário. Nós temos o Centro de Oncologia do Cariri, quando eu falo em oncologia, eu falo de câncer. Hospital do Câncer de Barbalha, onde são feitos vários serviços de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e precisa de técnicas de enfermagem também. Hospital dos Olhos, nós temos esse aqui, acho que é em São Paulo, esse Sandala, mas também temos o Hospital dos Olhos lá em Brejo Santo, que fazem cirurgias nos olhos e precisa do técnico enfermário para administrar medicamentos, para acompanhamentos, sinais vitais, né. Hospital do Coração do Cariri, lá em Barbalha, especialista do coração, das doenças cardíacas, infarto, né. Hospital Maternidade Santo Antônio, lá em Barbalha também. O que é que faz, qual é a especialidade do Hospital Santo Antônio? Fraturas, todo acidente que tenha traumas, né, e fraturas. A referência é o Hospital Maternidade Santo Antônio em Barbalha, assim também com as doenças neurológicas, né. Tanto pode ser o Santo Antônio como o regional, questão de AVC principalmente, né. E o Hospital Infantil Menino Jesus de Praga, hospital pediátrico, né, infantil, lá em Brejo Santo, que também precisa de vocês. E vocês podem trabalhar. Podem trabalhar em clínica, Micael, particular? Claramente que podem, né. E aí nós temos vários, só eu coloquei alguns exemplos, né. Clínica Médica é a clínica geral, é onde o médico clínico, ele atende todas as áreas, todas as doenças na área da saúde. Portanto, você pode trabalhar juntamente com ele, verificando os sinais vitais antes do paciente entrar, né. Fazendo o exame físico junto com o enfermeiro, auxiliando o exame físico junto com o enfermeiro. Pode trabalhar em clínicas pediátricas, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. O que é, minha gente? Isso aqui é o EMOSI. Tivemos lá ano passado também com a equipe do segundo ano, a turma. A questão da doação de sangue, né. Sangue, de plasma, de medula óssea. Precisa também do técnico enfermário para fazer a coleta, armazenamento desses hemoderivados. Clínica cirúrgica, clínica ortopédica, a questão de ortopedia. Tem o hospital do Fratural do Cariri. Tem várias clínicas de médicos ortopédicos no Cariri. Você pode ficar até mais fácil de trabalhar como atendente, recepcionista desses médicos, porque você tem conhecimento da área, né. Clínica dos Rins, como eu já falei. Centro Neurológico do Cariri. Trabalhar, minha gente, ó. Coleta sanguínea. Laboratórios de análise clínica. Portanto, aqui nós temos na Euroclin, nós temos também um ex-aluno do terceiro ano de enfermagem de 2018, a Vitória Maciel, que está trabalhando lá, fazendo a coleta de sangue venoso e auxiliando nos serviços do laboratório da Euroclin. e vocês também podem estar um dia lá fazendo parte ou de outra clínica, né. Hospitais privados e clínicas particulares. Aqui no Cariri eu separei para vocês, ó, só algum exemplo. A clínica São José, que hoje é, ela, lá no Juazeiro do Norte, ela é gerenciada pela Unimed Cariri, né. A Unimed também tem seu hospital e precisa do técnico de enfermagem. O Hospital de Maternidade Santa Maria, lá no Juazeiro, na Rua da Conceição. O Hospital de Fratura do Cariri. O São Camilo, lá no Crato. Portanto, são tudo clínicas particulares que vocês podem também serem contratados quando tiverem seleção ou até indicações também, né. Ah, Micael, só posso trabalhar em instituições públicas ou privadas. Eu posso trabalhar numa farmácia? Claro que sim. É um serviço essencial o técnico de enfermagem numa farmácia para feriar, fazer um serviço auxiliar, né. Verificando a pressão arterial, fazendo um teste de glicemia para saber se tem glicose capilar aqui no dedo, né. Verificando temperaturas, fazendo troca de curativos, enfim. Prestando assistência também na questão de auxiliar nos medicamentos, explicando que medicamento é, quais as dedicações, as postologias, apesar de ser um serviço do profissional farmacêutico. Mas você tendo conhecimento é muito mais fácil do que uma pessoa que ainda não tem conhecimento na área da saúde, que não tem noção de farmacologia. Portanto, fica mais fácil trabalhar numa farmácia e ser contratado sendo técnico de enfermagem. É isso que eu quero dizer. E trabalhar nas funerárias, né. Que coisa boa eu ter orgulho de dizer. Eu e a equipe de enfermagem da Leopoldina, onde a gente mostra assim, a gente tem um exemplo. Na Anjo da Guarda, nós temos também alguns alunos. Eu lembro aqui agora da... Da... Fugiu o nome dela aqui. Sabrina. Sabrina trabalha na Fago, né. Anjo da Guarda, aqui de Aurora. Qualquer um também pode trabalhar. Tanto na Fago, como na São Sebastião. Na... Como é o nome dessa outra que foi inaugurada aqui há pouco. Aqui na Amor Celestial. Vocês também podem ser contratados por lá. Fazer curativos em domicílio, que faz parte da saúde também, do Home Care. O Home Care é assistência de enfermagem em casa. Em domicílio. E vocês podem fazer isso, independentemente de estar fazendo parte da instituição pública ou privada. Pra fazer nada, eu não consigo emprego em casa. Eu nem nada, eu posso fazer um atendimento em Home Care. Ferindo a pressão das pessoas em casa. Fazendo monitoramento mapa da pressão arterial. Medindo o teste de glicemia. Administrando as medicações prescritas pelos médicos. Lembra que a gente só pode administrar se for prescrita pelo médico. Fazendo troca de curativos. Acompanhamentos de vários outros serviços de saúde. Vocês podem desempenhar em Home Care, em domicílio. E, minha gente, cuidador de idoso. Cuidador de pacientes com doenças crônicas. Não só do idoso. Geralmente são do idoso. Porque tem mais incapacidades. E tem mais dependência. Pacientes com Alzheimer. Geralmente são acompanhados por cuidadores. Mas também pacientes com câncer. Pacientes em hospitais internados. Às vezes a família contrata para ficar junto com o paciente internado. Servindo os cuidados dele. Eu tenho também vários alunos que já fazem. Eu tenho Pedro que, inclusive, está cuidando de um tio meu. Que era ex-aluno também da Leopoldina. E é muito amplo esse mundo do Home Care. Do cuidadores de idosos. Também de trabalhar em farmácias. Fazer curativos particulares. É muito amplo. Eu conheço aqui, em Aurora hoje. É difícil você ter um profissional. Para assumir essas funções. Inclusive até mesmo os meninos que se formaram. Cada um está na faculdade. Já estão empregados. É até difícil da gente encontrar. Portanto, no futuro, vocês podem também fazerem parte desses serviços essenciais. E tudo isso, minha gente. Eu mostrei para vocês com essas oportunidades. Que eu considero não um sonho. Porque vocês estão realizando. Já estão sonhando. Mas estão concretizando. Só que para a gente sonhar. Para realizar. Nós temos que passar por vários caminhos. Até chegar nessa etapa final. Por isso que eu coloco essa imagem aqui. Onde você inicia lá no primeiro ano. Passa pelas disciplinas. A maioria, 90% não são práticas. Mas é necessário você ter esse conhecimento. Para no segundo ano, no terceiro ano. Vocês desenvolverem para o estágio. Sabendo da parte teórica. Fundamentalista. Para que possa ter uma excelente prática. Só se tem uma excelente prática. Quando você tem conteúdo. Quando você tem conceitos. Adquiridos na sua mente. Para você saber o que você está fazendo. Portanto. Vocês sonharam. Já realizaram esse sonho. Em ser aprovado. Porque tem a seleção para entrar na enfermagem. A leucodina. E estão tendo a oportunidade. De fazer o melhor curso da vida de vocês. E isso só depende de quem. É excepcionalmente. Claro. De vocês. Porque nós professores. Temos uma parcela. Muito grande. Para que vocês possam entender. Em cada conteúdo. Cada disciplina. Mas se vocês não tiverem a vontade. A dedicação. O empenho. Não consegue fazer um excelente curso. E não consegue. Triar. Esse caminho aí. Que eu mostrei há pouco. Em uma dessas instituições. Em vocês trabalharem. E terem sucesso na vida. Portanto. Eu desejo que vocês façam. E deem cada vez mais. O melhor de vocês. Esse momento. Que vocês estão passando. Único. E diferenciado. Na vida de todo mundo. Com essa pandemia. Do coronavírus. É necessário. Que vocês entendam. Que é o seu momento. Único. E mais do que nunca. Precisamos nos enforçarmos. Se dedicarmos. Para que a gente possa também. Ter essa bagagem teórica. Para que quando nós voltarmos. Se Deus quiser. As aulas presenciais. Vocês possam saber. E desenvolver. Todas as técnicas possíveis. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Né. Até uma. Uma próxima oportunidade. Tem mais aqui. Tem mais coisa. Né minha gente. Tem mais coisa aqui. Olha. Olha eu aqui. Olha. Me passei agora. Vou dar um retoque final aqui. Tem esses hospitais. Chiques. Esses hospitais. Que são. Exemplos. A nível particular. Lá no Brasil. Regiçaram. 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 Os hospitais que tem. Em quais são as capitais do Brasil. Tem esses hospitais particulares. Que vocês também. Um dia. Podem. Hoje pode ser um sonho. Mas amanhã pode ser uma realidade. Quando vocês se formarem. Tiveram oportunidade. Passarem. Entrarem para essas instituições. Né. Podem trabalhar no técnico enfermagem do exército. Da marinha. Da polícia militar. Da aeronáutica. Dentro dessas instituições. Tem a própria equipe de saúde. E o técnico enfermagem também está presente. Né. Ela. Já. Aqui ó. Aqui é a coordenadoria. De operações aéreas. Integradas. A CIOPAER. Do Cariri. Que eu falei para vocês. A equipe aeromédica. Que faz a parceria com o SAMU. E nós estivemos lá. Com eles. Né. Eu não achei a foto aqui. Mas. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo. Nós com a equipe lá. Até teve um voo. Que teve lá uma urgência. E eles fizeram na nossa presença. Pode trabalhar na saúde. Eu pensando que eu tinha terminado. Saúde mental. Minha gente. Nos diversos tipos de CAPS. O que é o CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. CAPS 1. CAPS 2. CAPS 3. CAPS para álcool e drogas. Que é o CAPS AD. Que funciona. Tem deles que funciona 24 horas. Eles funcionam 8 horas. Também é o Centro de Atenção Psicossocial. Infanto, juvenil. Para atender as crianças e os jovens. Vou expressar todos eles. Para ser de técnico e enfermagem. E vocês podem também atuar na equipe de saúde mental. Uma paixão muito grande que eu tenho. A saúde mental. Eu amo a saúde mental. Trabalhei quase 6 anos. Como orientador de estágio. Nas escolas de Bras de Santo e Milagres. No CAPS. Tenho muito orgulho de ter... Até hoje, né? A gente faz uma parceria com o CAPS aqui de Aurora. Perfeito. É muito bom estar com os pacientes que têm doenças mentais. Podendo auxiliar. Podendo ajudá-los. Enquanto alunos. E um dia como profissional. Também tivemos um aluno aprovado. Agora, Tamires Lobo. Ex-aluno do Custec do ano passado. Passou na seleção. Vai ser chamado para trabalhar no CAPS de Aurora. Aí também, ó. São serviços de atendimento à saúde mental. Temos a residência terapêutica. Onde os pacientes que moram... Aliás, que precisam de um acolhimento mais internalizado. Mais amplo. Podemos dizer assim. Eles ficam até 9 meses em uma casa de residência terapêutica. Com o técnico de enfermagem lá. Com o cozinheiro conciliário de serviço. Eles vão para o CAPS de dia e ficam nessa instituição. Com 6, 9 meses. Voltam para as suas residências. Assim como as unidades de acolhimento. Elas também fazem parte da saúde mental. E vocês podem trabalhar. Agora sim. Chegamos ao final. Eu deixo essa frase aqui para vocês. Nunca deixe de lutar por medo de errar ou se machucar. Pois as feridas com o tempo se curam. Mas as oportunidades não voltam. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Portanto. Quando você é preparado. As oportunidades aparecem para você. Você sonha. E realiza. E sabe que uma oportunidade dada hoje. Pode não estar presente amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até uma próxima oportunidade. E aí E aí Obrigado.